Hi guys, welcome back to my channel Tudo bom com vocês, meus amores? Estamos de volta com a nossa gameplay Vida de mãe solteira, gente Que não está mais solteira, está casada Ela está casada E quem sabe ela está grávida, gente Não sabemos, mas alguns inscritos Maravilhosos comentaram Que talvez, gente, a Ana pode estar Grávida, gente, eu não tô Preparada pra isso, eu não estou Mas vamos sem muita relação, só vou pedir pra deixarem Muito like, pra que eu possa sempre Continuar com a gameplay, eu tô adorando A interação de vocês, gente, eu tô adorando E tá me deixando super animada Em relação a essa gameplay, mas o seguinte Gente, eu vou colocar pra ele Pintar o carro Eu queria muito que ele viesse pintar o carro No último episódio, mas Eu não consegui, né, porque ele não tava Muito bem, né, então ele vai Pintar aqui agora, como ele tá com a energia Cheia e tá tudo ótimo Ele vai lá pintar o carrinho A Kiara, gente Tá de boa, deixa eu ver aqui Ela tá bem de boa E a Ana, gente? Será que ela está grávida, gente? Não sei, gente, mas vocês estão falando que ela pode estar grávida Deixa eu olhar aqui o trabalho dela Deixa eu ver aqui, gente, rapidinho Ok, amanhã ela não vai trabalhar No caso, hoje, quarta-feira Ela não trabalha, né? Então eu vou botar ela pra levantar rapidinho Pra ela vir usar o banheiro E pra ela, deixa eu ver Pegar sobras de algum... não Deixa eu ver aqui Vamos comer um lanchinho Acho que ela vai comer uns biscoitinhos Gente, eu tô nervosa Ainda não tenho nenhum sinal Mas olha aqui, gente Ter um bebê, gente Tô muito nervosa Mas vamos ver aqui ele, gente Ele tá pintando o carro E eu acho que o carro tá quase pronto, gente Ele tá prestes a ficar pronto Então o carro ficando pronto É... Semana que vem No próximo Gameplay Dívida de Mãe Solteira Vou... Acho que eu vou soltar um videozinho extra, gente Se vocês quiserem que eu solte um video extra Olha como é que tá o carro Olha como é que tá o carro Gente, eu já terminei? Eu terminei o carro? Não sei, gente Não sei Mas se vocês quiserem que Semana que vem eu faça um video extra Só construindo a casa Porque eu vou construir Vou excluir a casa toda Vou fazer a casa toda do zero Caso a Ana esteja grávida, tá? A gente tá com uma grana boa Então acho que a gente consegue Sentar no veículo O carro tá pronto! Gente, o carro tá pronto Não acredito O carro tá pronto, gente Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ai, que legal! Gente, pera, pera, pera Ai, gente Perdeu Pera Gente, que legal Pintar Instalar alarme Vamos instalar alarme Se você quer instalar um alarme Precisa levar o veículo Para uma especialista Hum... Não, 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 não Vamos Tá Gente, comentem aqui pra mim Se o carro Ele já está pronto E se eu posso vender Eu não sei, gente Comentem pra mim Que eu tô em dúvida Vamos cuidar das plantas, gente Meu pai amado As plantas estão todas cagadas Ele vai cuidar das plantas E a Ana, gente Será que ela tá grávida, gente? Eu não sei, gente Eu não sei Meu coração tá assim Tá mil Tá bom? Mas, gente Não esqueçam de comentar aqui embaixo Se vocês querem que eu faça Um vídeo só extra Só da construção da casa Mas vai ter gameplay É um vídeozinho extra Que eu vou soltar na semana pra vocês E deem muito valor, gente Porque minha vida tá um pouco corrida Estudando o tempo integral Trabalhando aqui no canal, gente Então, deem muito valor a cada vídeo Que eu tô soltando, gente Porque eu faço mesmo Porque eu amo, amo, amo Olha a Kiara, gente Olha a Kiara Eu não aguento essa bichinha, gente Não aguento A Sofia, ela tá dormindo na cama da mãe dela Mas eu vou colocar ela Pra vir dormir aqui no quarto dela, gente Porque ela tem o quarto dela Ué, ela não consegue dormir mais Ela tem o quarto dela, gente E logo, logo esse quarto vai ficar melhor ainda Gente Oi Gente Ana está grávida Gente Com mais Jesus Com uma pequena vida a caminho Ana está de licença maternidade Agora é hora de descansar e relaxar Antes do grande dia Oh my god Gente Do céu Não Eu já quero sugestões de nomes de bebês Bota aí se você acha que é menina Ou menina Ou jeve Deus me livre Mas coloquem sugestões de nomes pra bebês Até o dia do parto Eu quero que vocês coloquem em cada vídeo Até o dia do parto Nomes Feminino Masculino Pra bebês, gente Ai, meu Deus Ela tá grávida Cadê, gente? Eu não ganhei meu ponto Por que que eu não ganhei meu ponto, gente? Tem como a gente dar notícia pra ele Vamos beijar Romântico Daniel Eu estou prenha Daniel, eu estou prenha Eu queria comprar Eu queria colocar roupinha de gravidez nela Entra Entra que você vai pegar Entra, pelo amor de Deus Ai, gente Que lindinha Gente, ela tá grávida Gente, eu tô surtando Ana está grávida, gente Eu esperei muito pra esse momento, gente Então, vocês já sabem Que vem casa nova por aí Tá bom? E vem muita coisa Ai, eu tô muito feliz, gente Eu tô muito feliz Um novo membro na família, gente Olha essa barriguinha Daniel Deixa eu ver aqui Não, eu queria que o Daniel Fizesse uma coisa em relação a bebê Aqui, gente Acariciar a barriga Brincar com a barriga Ai, que fofinho, gente Que bonitinho Ai, meu Deus Temos um novo baby A caminho, gente Logo depois eu quero Ai, gente Que bonitinho Que bonitinho, gente Ai, gente Que lindinhos Que lindo, gente Ana está grávida, gente Ana está grávida Eu vou colocar pra ela Tomar um banho, gente Um banhozinho De espuma Tá bom? O Daniel não cuidou das plantas Como eu queria que ele cuidasse Ele só cuidou dessa Vamos cuidar de vários Cuidar de vários Cuidar de vários Eu queria que ele cuidasse de vários Até porque ele está muito bem, né Ele está preguiçoso Vamos ver aqui como é que ela está Ela quer comprar a poção do amor Como é que a gente compra a poção do amor, gente? Deixa eu ver aqui Tá, acho que deve ser por aqui Deixa eu ver Uai, cadê a poção do amor? Pera aí Cadê a poção do amor? É, gente Eu não sei como é que a gente compra A gente tem o dinheirinho da árvore A gente tem Ela pode comprar isso aqui Será que a Ana tem, gente? A Ana está com 13 mil Então a gente pode comprar isso aqui Para o nosso baby Isso aqui eu lembro De uma gameplay Que eu acho que foi da Galáxia Azul, gente Eu acho que foi ela Não lembro Foi alguma gameplay de The Sims 2 Que tinha comprado Essa mamadeirinha E deu para o baby E eu acho que o baby Ele cresce esperto Algo do tipo, gente Não lembro muito bem Mas, gente do céu A Ana está grávida Gente, eu estou muito ansiosa Para reformar essa casa Até porque a gente tem uma grana E é o seguinte, gente Eu não vou esperar vocês me responderem, não Porque eu vou ver o seguinte Se já dá para a gente vender Gente, eu vou sentir saudade desse carro Mas estamos com 24 mil simoleons Oh my god, gente Era para a gente estar até com mais dinheiro Porque... Por conta das plantas, né? Mais, gente Ele está na chuva Ele vai acabar pegando um resfriado Dos resfriados, gente Ai, Deus me defenderá, hein? Mas, gente Não sei Ela está grávida São seis e pouca da manhã Vou... Ela estava só relaxando Ela não estava nem nada do tipo Vou colocar para ela vir Pegar uma sobra, gente Pegar sobra de alguma comida Para ela poder ir bem na escola E, gente Eu estou muito feliz que ela está grávida Vamos lá Ela vai pegar isso aqui Eu estou muito feliz, gente Eu só estou colocando para ela tomar o banho dela Deixa eu ver aqui Olha, mãe O que é dessa mulher? Eu estou muito linda a gravidinha Eu quero, gente Eu vou colocar para ela vir aqui Porque eu quero Que a Sophie Faça um carinho no irmão dela, gente Diz que tem Acariciar a barriga No irmão Será que eu previ? É um menino, gente Será que é um menino? Não sei Não, não faz pintura não, linda Deixa sua filha Falar com o seu baby Ai, gente Eu estou boba demais, gente Que tem um baby a caminho, gente Ai, meu Deus do céu Mas, ok, gente Ela está com Deixa eu ver como é que está aqui Deixa eu colocar Para ela terminar de comer A Ana tomou o banhozinho dela E está com fome, né, gente Está gravidinha E eu vi vocês falando Que se a gente come muita coisa com queijo A gente pode ter um baby aí Ou pode vir um james Eu acho que alguma coisa assim Do tipo, não sei, gente Mas eu vou colocar para ela comer de novo Vou botar para ela comer isso aqui Eu nem lembro o que é isso, gente Ai, acabou Ai, eu estou triste, gente Mas, ok Então ela vai tomar cafezinho da manhã Ela vai comer panquecas Ela vai fazer panquequinhas Só para ela Está chegando o ônibus da Sofia, gente Então ela está aqui comendo O pãozinhozinhozinhozinho dela Ela tem um sonho de ir para Ai, guria Limpa, meu bem Limpa Ah, não Tem aqui Olha, gente Então vamos, no caso Limpar isso aqui E vamos pegar um prato Eu pensei que tinha acabado, gente Mas não Estava ali em cima Olha, ela está conversando aqui Com o padrasto dela, né, gente Que é muito bom Essa interação deles dois Guerra de comida Eles poderiam fazer guerra de comida Ai, ela vai se sujar, eu acho, gente Mas ela tem que ter uma interação Com o padrasto dela, gente Eu acho que vai ser bem legal Essa interação deles dois Deixa eu ver como é que está A nossa gravidinha, gente Olha isso, meu povo Ela está grávidadinha Ela está muito grávida Ela está muito grávida Gente, eu estou doida Estou doida E eu estou ansiosa, gente Para esse baby nascer Ela vai lá comer agora Eita, gente Parece que esses dois aqui Eles não se gostam Muito bem Sabe? Não se gostam, gente Cadê o ônibus? É oito horas, né? Ok Vocês falaram para mim também Que a Sophie Ela pode procurar um emprego Eu acho que vou colocar a Sophie Para procurar um emprego, gente Já, já Ele não cuidou assim Dos restantes das plantas Eu vou matar esse cara Olha Gente, cadê o ônibus dela? Ai, que susto Pensei que já tinha passado, gente Está tudo indo quando Está tudo indo nos conformes, né? Então Cadê? Vamos ir para a escola Vamos se arrumar E ir para a escola Será que ela está feliz, gente? Com a gravidez da mãe dela? Não sei, né? Não sei Estou um pouco nervosa Ela nem conseguiu comer tudo A Ana está aqui comendo, entendeu? Porque ela vai comer tudo mesmo Porque ela é dessas Gente, mas esse pão Não acaba nunca, né? Esse pãozinho Não acaba nunca Estou pensando em comprar um carro E colocar ele Porque ele trabalha muito pouco, gente Ele trabalha, acho que Um, dois, três Porque ele trabalha quatro Não, ele trabalha bem legal Só que ele não vai trabalhar Então Eu não sei se eu compro Aquele carro Deixa eu ver aqui, gente Pior que eu nunca lembro Onde fica esse carro, gente Eu nunca lembro Nunca consigo lembrar Onde fica Ele custa R$200,00 Eu acho que dá para a gente Reformar o carro O que vocês acham? Será que a gente compra? Vou comprar, gente Ele vai reformar Para a gente conseguir mais grana Indo conseguindo uma granita Acho que ela vai limpar, né? Ai, gente Eu amo essa mulher Eu já falei para vocês O quanto que eu amo ela, gente Eu amo muito ela Ele vai encher a tigela E ele já quer ir lá Não Ele já quer ir lá ver o carro Deixa ele encher a tigela Ali da Kiara Ele vai usar o banheiro E ele já vai vir aqui, gente Ele já vai vir trabalhar No motor Até porque na carreirinha dele Ele está precisando De ponto de mecânica, gente Então quanto mais ponto de mecânica Ele fazer, melhor Gente Ela só é assim Dormir Está grávida Então ela só vai dormir Só vai comer Está grávida Então vamos Vamos respeitar a nossa gravidinha, né, gente? Enquanto isso O Daniel Está em busca De dinheiro E ele está querendo beijar na boca Eu estou de olho em você Ai, gente Está pensando na mulher dele Menos mal Menos mal Então vamos botar Para ferver aí Vamos trabalhar nesse motor Oh, Deus Vamos trabalhar no motor novamente Meu filho Ele se sujou todo, eu acho Está dando alguma coisa errada Trabalhar na carroceria Vamos trabalhar na carroceria, gente Olha Vamos trabalhar E porque ele precisa De dinheiro, né? Precisamos de dinheiro Agora que temos um novo membro Na family Eu estou muito boba, gente Eu estou muito boba Com essa notícia, gente Eu estou muito boba Ai, meu Deus A família vai crescer Vai ter mais uma linhagem Que eu quero que seja menino, gente Se for menino Vai ser lindo demais a criança Vai ser pegador o bichinho Estou brincando Não sei A criança nem nasceu Estou falando que vai ser pegador Gente, eu estou amando Ele está muito top Aqui Ele está quase ficando ferrado Mas, gente, eu estou amando Ele está trabalhando Muito perfeito E se ele conseguir fazer tudo isso aqui Gente Vai ser perfeito Vamos conseguir essa grana rapidinho Opa Que ela já chegou do trabalho Ela já chegou da escola Por que que está vermelho, gente? Como é que está aqui? Ah Ah Ok Eu vou colocar aqui Para ela assistir um filme Comédia Não Pera, 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 pera Eu vou ver aqui Para a gente clicar no telefone Ligar Para sim Tá Vou colocar ela Para convidar O boy dela O boy crush dela Para vir para cá Cadê? Vamos ver se ele vai vir para cá Porque ele é um pouco chato Vamos convidar ele Para vir para cá Ele tem sido um pouco ignorante Ai, gente Está difícil Eu não consigo Eu não vou conseguir Colocar ela para fazer lição de casa Deixa eu ver Ela conhece outra pessoa Aqui da escola dela? Não sei, gente Ela não conhece O único amigo de infância dela É ele, gente Então vamos fazer o seguinte Vamos Vamos aqui Vamos assistir um filme Drama Lágrimas de crocô De lá é um jeito Eu assisti só o filme, né, gente? Porque O resto ainda está difícil Ele vai tomar O banho dele, né, gente? Que ele está super cansado Coitado do homem, gente Coitado E ele vai dormir de pijama Para descansar, né, gente? Que ele merece Ele merece, gente Eu estou muito ansiosa Para reformar essa casa Fazer um quarto maior Para o casal Fazer um quarto maior Para... Opa, opa, opa Quem é esse aqui? Será que é um adolescente, gente? Bonito Ele é o Silvério Fruta Só não sei se ele é adolescente Vamos cumprimentar Vamos fazer um aperto de mão forte Quero conhecer ele Não vai embora Não vai embora Não vai embora Para, stop Eu acho que ele é adolescente, gente A gente tendo mais um crush aqui Ai, Jesus Ela não gosta do padrasto dela A gente... O que é isso aqui? É conta para pagar? Acho que é conta para pagar Tá, ele é adolescente, gente? Eu acho que ele é adolescente Eu acho que ele é Olha, vamos conhecer Conversar, papiar Entreter Uma piada Brincar De arremessar bola Vamos conhecer ele, gente Eu quero conhecer ele Deixa eu colocar o bichinho Para tomar banho, gente Porque ele está podre de podre Ele já foi para a cama, né? Eu ia colocar ele para pagar a conta de Luiz Mas eu acho que a gente consegue pagar daqui a pouco Porque agora ela está conversando com o Silvério, gente Vamos ver Se ele for adolescente Eu acho que ele é adolescente Eu não sei, gente Deixa eu ver Eu não sei ver Quando sim, não é Acho que ele é adolescente Rony Rony Walter Tem o Rony E tem o Silvério, gente Acho que agora a gente vai ficar um pouco em dúvida Em relação aos crush Vamos conversar sobre interesse Apreciar Apreciar Admirar Falar Deixa eu ver Falar Conversar sobre hobby Estou gostando, gente O pontinho deles estão aumentando Acho que vamos ter duas opções de crush Vamos ter Rony E vamos ter Silvério E é isso, gente Eu confesso que estou ansiosa Estamos no verão E as plantinhas estão todas cagadas Ah, ele não é feio, gente Já pensou ela casar com o Ruivo? Namorar, né? Onde é só namorar, gente? Ok, ele foi embora Ele voltou Ei, Daniel Ainda somos amigos Não tenho necessidade de você Blá, blá, blá Acho que a Kiara acabou de chegar Ela vai pagar as contas Ai, a Kiara salvando a gente Trazendo dinheiro pra gente também Ih, gente Acho que eles discutiram Tá, ela está indo pagar as contas de luz Vamos ter que jogar fora Aquela planta Vamos ter que jogar fora Ai, gente Eu estou descuidando das plantas De uma forma incrível Vamos jogar fora as plantas E vamos regar E vamos regar essas daqui Ih, deixa eu ver essa daqui Essa aqui a gente vai Cuidar dela Eu coloquei pra ela jogar fora, gente Mas Não entendi Vamos cuidar dessas daqui Porque Ai, ela cuidando, gente Vamos regar Vamos Cuidar Vamos cuidar Peraí E vamos Regar Deixa eu dar uma olhada aqui Pronto, gente Eu não sei Eu quero que ela jogue fora Só que não está indo Vamos tentar borrifar Não Ó, sumiu Aquela sumiu Não está tendo opção Saíram Então Ai, ela tem que cuidar Dessas duas aqui, gente Essas plantas ficam toda hora Vindo pra cá Mas Esse foi a gameplay de hoje, gente De vida de mãe solteira Que não está mais solteira Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa gameplay de hoje Da notícia Que Ana está grávida Sophie vai ter um novo irmãozinho Vamos ter mais um membro Aqui na família Não se esqueçam Se vocês quiserem Um vídeo extra Que eu faça, né De construindo A nova casa Comente aqui Que eu solto Mas vocês precisam Prometer pra mim Que vocês vão assistir Tá bom? Mas é isso Meus amores Eu espero muito Muito, muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Vou colocar aqui Rapidinho Pra ela Não arrancar a rebaixinha Não Pra ela fazer a lição de casa E olha Olha quem está linda Da nossa casa Mas é isso Meus amores Eu espero muito Muito, muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não se esqueçam De deixar muito like Comentar as sugestões De nome masculino e feminino Para esse baby É isso, gente Um grande beijos A todos Eu vejo vocês Na nossa próxima gameplay No nosso próximo vídeo Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau